Música 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 Quando eu te vi O mundo parou O mundo parou Não acreditei Que eu pudesse Amar você Tanto, tanto Assim Não sei se vou Suportar Viver Sem você Não dá Não acreditei Que eu pudesse Amar você Tanto, assim Me apaixonei E agora não consigo Fugir Eu te amo Demais Traz a minha Paz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Não acreditei Não acreditei Eu te amo Eu te amo Eu te amo De mais Traz a minha Paz Meu amor Meu amor Meu amor Não acreditei que eu pudesse amar você tanto assim Te apaixonei e agora não consigo fugir Eu te amo demais, traz a minha paz Teu amor, amém, 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 amém Eu te amo demais, traz a minha paz Teu amor, amém, amém, amém Eu te amo demais, traz a minha paz Eu te amo demais, traz a minha paz